Alisson da Míndia, o Morão de Sobral Dança mais, é só pra frente, e pra trás do balançado E é os peques que balançam, balançam, balançam E balançam, balançam, balançam E balançam, balançam E é os peques que balançam, balançam, balançam E balançam, balançam, balançam E balançam, balançam E é os peques que balançam Alô, Renan, Restato, Aracati Alô, meu parceiro, Geovano, Calvão, Diz, Tiago Di, do RN Borró Família Travaí, Jardim Para meu parceiro, Maçano, Bibório Alisson da Míndia Alisson da Míndia O Morão de Sobral O forrozeiro agora O abraça mais, é só pra frente, e pra trás do balançado O forrozeiro agora O abraça mais, é só pra frente, e pra trás do balançado E é os peques que balançado hurre o pé demais Das peques que balançado E é os peques que balançam, balançam, balançam A lição da mídia, o Moral de Sobral 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 O Moral de Sobral A lição da mídia, 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 o Moral de Sobral Chegou parando tudo, quem é essa mulher Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me derrubando, mas nem me deu dela Mandando eu sair, que esse boi é dela Pera aí, ela é quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Pera aí, ela é quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Já não bastava ser morena, já tinha que ser maqueira Assim que o chão do nega já chegou na vaquejada Derrubando o doidão e feijou pra dizer Derrubar eu do céu, já não bastava ser morena Já tinha que ser maqueira Assim que o chão do nega já chegou na vaquejada Derrubando o doidão e feijou pra dizer Derrubar eu do céu, coxê Alisson da Víndia O Moral de Sobral Chegou parando tudo, quem é essa mulher Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me derrubando, mas nem me deu dela Mandando eu sair, que esse boi é dela Pera aí, ela é quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Pera aí, ela é quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Já não bastava ser morena, ainda tinha que ser maqueira Assim que o chão do nega já chegou na vaquejada Derrubando o doidão e feijou pra dizer Derrubar eu do céu, já não bastava ser morena, ainda tinha que ser maqueira Assim que o chão do nega já chegou na vaquejada Derrubando o doidão e feijou pra dizer Derrubar eu do céu, coxê Alexandre Divulgações, o moleque das divulgações Junte-me e tiraram por forró, família Toca Cleitinho Bora meu parceiro Jair Wilson, rei dos bonés da Paraíba Alô meu amigo Adriano, churrascaria Alisson da Míndia Alisson da Míndia O Moral de Sobral Em nome de Cleitinho e Bezerra da Nova Onda Meu parceiro dela, Famílias e Festas Em Tabuleiro do Norte Isso é forró, família Ei, por que você tá triste assim? Me diz o que aconteceu Essa cara de emburrada, eu sei Tá lembrando do seu ex Eu tenho uma solução É bem fácil de resolver É só dar uma esfregadinha Do barradinho do seu coração Pega esse sentimento e põe pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Bora ali comigo tomar uma geladinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Joga no lixo essa porcaria Passa a borrachinha, passa a borrachinha Eu vou te levar pra Miami, confia Passa a borrachinha, passa a borrachinha Agora passa, 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 passa Que passa, passa a borracha Passa a borracha Agora passa, 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 passa Que passa, passa a borracha Passa a borracha Alisson da Míndia Um Morão de Sobral É só dar uma esfregadinha No borradinho do seu coração Pega esse sentimento e põe pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Bora ali comigo tomar uma geladinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Joga no lixo nessa bataria Passa a borrachinha, passa a borrachinha Eu vou te levar pra Miami, confia Passa a borrachinha, passa a borrachinha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Pega esse sentimento e põe pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Bora ali comigo tomar uma geladinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha, joga no lixo essa bacaria. Passa a borrachinha, passa a borrachinha, eu vou te levar pra Miami, confia. Passa a borrachinha, passa a borrachinha, agora passa, 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 que passa. Passa a borracha, passa a borracha, agora passa, 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 que passa. A lição da mídia, o moral de Sobral. Passa a borracha, eu do cabeleireiro, galera boa da autoescola, Lulus, carta, cliente, eu me ligo, toca a borracha, família. Essa vai pra minha vaqueira, manda o meu bracinho, essa é a borracha, ao vivo. Chama na pega. A lição da mídia, o moral de Sobral. A vaquejada tá rolando, os paredão tão tocando, as meninas tão descendo, os cabra tão tudo alheio. Desce do cavalo pra curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão. A lição da mídia, a lição da mídia, o moral de Sobral. A vaquejada tá rolando, os paredão tão tocando, as meninas tão descendo e os cabra tão tudo alheio. Desce do cavalo pra curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão. Em nome de Black Motel, em Tabuleiro do Norte. Multiplaca, para o meu parceiro Leudo. Para o meu parceiro Tiago Caboço, um acessório. Em nome de Black Motel, em Tabuleiro do Norte. Esse é o nosso fórum, filha. Multiplaca, em Rimo Edo Norte. Hoje é a cesta mais estranha da minha vida, já passou da sorte e eu nem tô aqui. Eu mudei de celular, no passado não viajar, na balada tirei meu nome da minha. Eu nasci sem procurar, viciência só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais, quem beijou, 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 não beija mais. Tem o amor de balada, virando o amor da bebida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais, quem beijou, 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 não beija mais. Tem o amor de balada, virando o amor da bebida, quem diria? Que eu beijaria mesmo, a boca todo te via. Alisson da Mídia, o Morão de Sobral. Hoje é a cesta mais estranha da minha vida, já passou da sorte e eu nem tô aqui. Eu mudei de celular, no passado não viajar, na balada tirei meu nome da minha. Eu nasci sem procurar, viciência só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais, quem beijou, 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 não beija mais. Tem o amor de balada, virando o amor da bebida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de malada, virando o amor da bebida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Do amor de tabuleiro do norte, creio de onde na nova onda Natália, brusinha, melocinha, sura, calçados Naturales, vida e sítio, papos, amor de Deus A lição da mídia A lição da mídia O Moral de Sobral Divulgações, o moleque das divulgações Em nome de multiplágio e limboeiro do norte Esse é o nosso forró familiar Leque, matéu e tabuleiro do norte Oficina, marcião e rusa Caça, briga, doa e adora Mas saiba o caminho Eu queria te entender da boa Faz o que quer, o que não quer de mim Ah, tem assuntos nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de reculcar Mas eu vou desantar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar Ai, vai, vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do C4, hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar A lição da mídia A lição da mídia O moral de Sobral Caça, briga, doa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender da boa Faz o que quer, o que não quer de mim Ah, tem assuntos nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de reculcar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do C4, hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Já vou no dar hoje de abudim Paredinha da equipe do Ibarra Alô, Michael, turma municipal Alô, rumado de Itaitinga Alisson da Míndia Alisson da Míndia O Moral de Sobral